Fala, Nação Rubro Negra, tudo bem com vocês? Fla Geral TV na área, a Globo está apavorada com o que aconteceu no último jogo e deu pra trás e falou que não vai cumprir com o acordo já previamente estabelecido, infelizmente. Agora vamos ver se o Flamengo e a Rede Globo vão se acertar. Por que eu digo isso? Vocês lembram que Flamengo e Portuguesa foi passado na Fla TV? Então, Flamengo e Bangu, também o Flamengo já tinha um acordo com a Rede Globo, pra ser transmitido na Fla TV e no Globosportes.com. E esse jogo já tá até marcado pras 9 horas de quinta-feira. Mas antes disso, galera, deixa o seu like, se inscreva no canal, vamos pra vinheta e vamos pra notícia que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Alô, alô, Nação Rubro Negra, aquele abraço. Galera, vou explicar melhor pra vocês aí o horário, o que aconteceu lá na federação, nessa reunião aí que teve, e o porquê que a Globo deu pra trás, a Globo recuou no seu acordo que já tinha pré-estabelecido aí com o Flamengo, que iria ajudar muito aí a Nação Rubro Negra. Galera, se vocês não lembram, a Rede Globo tinha combinado que o Flamengo e Português iria ser passado na Fla TV e no Globosportes.com. E também o Flamengo e Bangu. E por que que ela deu pra trás? Galera, foi um massacre que o Flamengo fez com a Rede Globo. A Rede Globo, no Globosportes.com, teve o pico aí de 200 mil pessoas assistindo ali na hora, no último jogo contra a Portuguesa. E Flamengo e Portuguesa na Fla TV teve mais de um milhão, isso mesmo, um milhão de pessoas assistindo ao mesmo tempo na Fla TV. Foi um massacre total. Foi vap na Rede Globo. E aí, a Rede Globo vem agora e faz esse papelão, dando pra trás na sua transmissão, na sua promessa que tinha feito aí, de transmitir também pela Fla TV, liberar as imagens pela Fla TV e poder transmitir pelo Globo.com. Que coisa feia, hein, Rede Globo? Tá mentindo na cara de pau. Isso aí é fake news, hein, Globo? Brincadeira, hein? Vocês não cumprem com a própria palavra. Ficaram assustados com o tamanho que a mídia do Flamengo tá ganhando. E aí, recuou. Mas, galera, nem tudo está perdido, tá bom? Eu tava conversando com o meu amigo André Dias, do canal Aqui, Bancada e Rubro Negro do Mundo, e ele conversou comigo, me expôs ali uma linha de raciocínio legal, né? Ele falou, Pedro, esse jogo tem uma grande chance de passar na TV aberta. Aí eu falei com ele, por que o André Dias tem essa chance? Ele me explicou. Ele falou, Pedro, a Globo tá preocupada em retomar os seus patrocinadores. A Globo tá muito preocupada com isso. E eu vejo com isso uma grande possibilidade da Globo poder transmitir esse jogo em TV aberta. Nem pelo Premiere, mas sim em TV aberta. Pra conseguir o share. O share é o quê? É aquela quantidade imensa de televisores ligados no mesmo canal. Pra ela poder conseguir negociar melhor aí com os seus patrocinadores. Esses patrocinadores que muitos aí já meteram pé. Porque, olha, cara, quanto tempo a Rede Globo não transmite um jogo ao vivo. Quanto que ela não iria conseguir de audiência nesse jogo aí, a torcida do Flamengo já, mano, babando pra ver o jogo do Mengão. Pra poder ver o Flamengo. Então, eu creio sim, isso que o André disse, num possível acordo. E agora eu, Pedro, falando. Eu também creio num possível acordo. Eu acho que a Globo não é maluca de perder essa oportunidade. A Rede Globo e o Flamengo hoje continuam sim negociando. Amanhã vão continuar negociando. E essa partida pro Flamengo e Bangu já foi marcada pras 9 horas da noite dessa quinta-feira. Agora, galera, a gente tem que aguardar. Mas que a Globo está apavorada com o tamanho que o nosso Mengão tomou aí até nas redes sociais aí. Sim, ela está apavorada. A única coisa que sustenta a Globo é o Flamengo. E se ela não se acertar com o Flamengo, meu amigo, não vai ser essas reprises aí de novela que ela tá passando que vai segurar a marimba. Valeu? Saudações, rubro-negras. Mais tarde vou trazer outras notícias aí. Já estava com uma porrada de notícia engatilhada já pra falar com vocês. Um absurdo que falaram aí o site Terra, né? Se eu não me engano foi Marcelo. Eu vou trazer mais tarde essa notícia pra você. Dizendo que a insanidade rubro-negra venceu pela volta dos jogos. É brincadeira o que essa mídia não tá fazendo com o Flamengo. Mas fica tranquila. Porque tem a gente aqui desse lado aqui nas redes sociais pra poder defender o Mengão. E tem 45 milhões de pessoas que vão conseguir raciocinar e ver o absurdo que essa mídia tá fazendo com o Flamengo. Mas isso aí é um papo pro próximo vídeo. Outra coisa. Vai voltar vídeo de pré-jogo, hein? Amanhã tem vídeo de pré-jogo, manê! Então já prepara o seu palpite aí pra Flamengo e Bangu, valeu? Saudações, rubro-negras. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma